Oi preciosas, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa e todos da sua família. Preciosas, se você chegou nesse vídeo, quero falar que você chegou no vídeo certo, porque hoje esse vídeo está bombástico, espetacular, está maravilhoso, meninas. São modelos de vestido que vai te surpreender, são modelos de vestido para inspiração, você vai se inspirar em cada modelo. Eu tenho certeza que um desses modelos, desses looks, desses vestidos, você vai se identificar. Então vai lá, assista esse vídeo e veja as cores maravilhosas, tendência agora 2022 para esse alto verão. As estampas delicadas, românticas, os modelos e os designs, os cortes, são maravilhosos. Não esqueça de me contar o que vocês achou de cada modelo nos comentários, viu meninas? Que charme esses modelos, não é mesmo menina? Um mais lindo do que o outro, a gente fica sem saber, escolher, sem saber qual que é o mais bonito, não é verdade? E se você chegou agora no nosso canal, você não conhece, você está no canal Filhas da Realeza. O canal que traz o melhor da moda evangélica todos os dias, todos os lançamentos, tendências diárias para você, de looks e calçados. Então desde já, venha fazer parte da nossa família, se inscreva nesse canal, ative o sininho para que o YouTube entender que você gostou desse conteúdo e toda vez que a gente colocar um lançamento novo, um modelo novo, ele avisar para você notificar desse vídeo novo. Deixe o seu like e compartilhe com as suas amigas esse canal. Um beijo para você e até o próximo vídeo.